Vamos adiantar o negócio aqui Preste atenção nessa história Glória a Deus Esse hino chama-se Suco de Maracujá Preste atenção nessa história O que aconteceu comigo Outro dia cheguei em casa Os meus pés estavam em brasas O meu calo a maltratar A me humilhar Minha casa lá no fundo Atravessei o meio mundo Do portão até chegar De cansada estava até amarelo Imaginava um chinelo Uma ducha e um sofá Com alegria me lembrava Pois o refresco lá na jarra Era de Maracujá Eu queria falar das novidades Das mentiras e verdades Que a rua me contou E depois fazer um balanço Do que plantei e o que colhi Daquele dia o que restou E até ver meu jornal Pelo menos o trivial Que naquele dia se passou E ouvi mamãe cantar Glória, glória, aleluia Vencedor é Jeová Vencedor é Jeová Mas então naquela hora Percebi ali de fora Que a porta não se abri E pra encurtar a história Esperei por quatro horas Até que alguém surgir Mas enquanto o tempo passava Eu aos poucos me acalmava E me pus a refletir E mais tarde no meu leito Eu pensava satisfeito Na experiência que vivi Se é ruim ficar de fora De uma casa provisória Que se acaba mesmo aqui Bem pior será um dia Descobri com agonia Que esse povo já subiu Mas seu moço ainda há tempo Aproveite o momento Pois o trem já apitou E não precisa de bagagem Nem dinheiro, pois a viagem Jesus Cristo já pagou Aleluia Aleluia Se é ruim ficar de fora De uma casa provisória Que se acaba mesmo aqui Bem pior será um dia Descobri com agonia Que esse povo já subiu Mas seu moço ainda há tempo Mas seu moço ainda há tempo Jesus Cristo já pagou Jesus Cristo já pagou E aí